Exatamente, Eduardo Melo, depois de três meses aproximadamente de investigação, a polícia civil conseguiu localizar aqui em Humarama os pais desta criança que foi abandonada dentro de uma caixa de papelão, uma das ruas, na cidade gaúcha. A polícia acabou encaminhando a mãe para ser ouvida na delegacia aqui de Humarama. O caso aconteceu no mês de agosto e os pais da criança foi encontrado aqui em Humarama na manhã de sexta-feira, em uma residência que pertence à família. Dentro da casa onde eles estavam, os policiais encontraram um documento de certidão de nascimento em nome da bebê abandonada. A mãe foi encaminhada para a delegacia de Humarama para ser ouvida. Para os policiais, ela confessou que teria cometido o ato do abandono e afirmou que o fez por não ter condições financeiras de criar a menina. Ela e o companheiro já possuem outros filhos. Ainda, segundo a polícia, a mulher contou que descobriu a gravidez no último mês de gestação e a bebê foi abandonada, segundo a mãe, no sétimo dia depois que nasceu. O homem foi localizado depois por investigadores da polícia civil. Segundo a polícia, ele é coautor deste ato. Corivente poderá responder também pelo crime de abandono de incapaz e deverá ser ouvido nos próximos dias aqui em Humarama. A polícia chegou até o casal após algumas informações prestadas por um agente comunitário de saúde. Um conselheiro tutelar e a própria agente já foram ouvidas na delegacia e, a partir deste ponto, a polícia chegou à mãe da criança. Os investigadores tentaram várias vezes encontrar o casal, mas eles estavam trabalhando em outra região e, na manhã de sexta-feira, o pai e a mãe foram encontrados. Ouvimos, colhemos elementos, fizemos as oitivas dessas pessoas, desses profissionais e tudo apontou para esse casal. As informações que deram conta é que esse casal estava relutante com relação a essa gravidez e, após o nascimento, eles em tese sumiram, disseram que ia mudar, não deram conta para os órgãos de saúde e o profissional que atendeu esse casal conseguiu visualizar o vídeo do bebê sendo abandonado na idade de ontem e juntou com o atendimento e essa situação do casal e acabou nos informando, tirando a nós esses dados e tudo indicou realmente que era a bebê que foi abandonada. Na residência, aprendemos a certidão de nascimento dessa bebê, aprendemos roupas de bebê e celular para confrontar a versão da mãe. Ela acabou confessando, confessou que, alegou que soube da gravidez de maneira tardia, próximo à gestação, poucos dias antes. Ela e o marido se desesperaram, segundo alegado, e então, no dia seguinte, após o registro, resolveram tomar essa atitude extrema por estar passando por dificuldades financeiras. Legenda por Sônia Ruberti